Pois é, nesse sábado maravilhoso, é bom saber como é que está a central e o rei do bolão já está por lá. Eu queria já começar, Lucas e Alessandro, fazendo uma pergunta básica e para muita gente ela já é bem batida aqui nas nossas transmissões. Mas Alessandro, quem liga para a Loteria Aldeota que nunca ligou, que nunca jogou, que não tem intimidade com as apostas, mas quando liga, quer saber, eu tenho um bolão a partir de R$ 99, R$ 90, R$ 100, esse bolão vai me dar direito aqui, porque se eu for fazer um jogo sozinho o custo é muito mais alto, então quando eu vou fazer parte do bolão eu vou dividir esse prêmio. Então vai acabar chegando a ideia de que vale a pena fazer esse investimento a partir de R$ 100, porque vai potencializar a minha sorte, é isso mesmo? Isso mesmo, Gleitos, o que é o bolão? É quando você divide o valor do jogo e divide o valor do prêmio. Vou dar um exemplo aqui, a gente tem aqui um bolão que é o nosso carro-chefe, foi um bolão que nós deixamos 35 pessoas milionárias, um bolão de 9 dezenas. Você tem ideia, se você for na Casa Lotérica, fazer um jogo de 9 dezenas da Mega Sena custa R$ 378, nós temos aqui um bolão que são 10 jogos de 9 dezenas, divide para 51 apostadores, então você está participando de 10 jogos de 9 dezenas e está dividindo com 51 apostadores e investe apenas R$ 100. Nós temos realmente aqui na Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, somos uma Casa Lotérica especializada em bolões com alta dezenas, então nós temos bolões aqui a partir de R$ 99. Então, para você ter uma ideia, você investir R$ 100 em um bolão de 9 dezenas, você vai participar de 10 jogos, imagina que R$ 120 milhões hoje de pagar um prêmio nesse bolão, você vai dividir aí com 51, vai dar aí R$ 2.300.000. Então é sensacional o formato bolão, bolão oficial caixa, que a gente falou aqui quinta-feira, né, dos 60 anos das loterias, foi criado em 2012, onde cada um recebe seu comprovante, e aqui na Loteria Aldeota, que nós vendemos para todo o Brasil, clientes aí de todos os estados e até do mundo, no verso do bolão nós endossamos com o nome completo de CPF, o que dá total segurança e garantia a você apostador. Então nós temos aqui o Delivery da Sorte, onde você entra em contato, pede as fotos dos bolões, nós mandamos sem nenhum compromisso, temos bolões aqui hoje da Mega Sena, nós temos bolões da Dupla Sena, do Dia de Sorte, da Quina, da Lotofaço, então realmente somos uma casa lotérica realmente especializada em bolões e de jogos. Então damos essa oportunidade de você apostar no Delivery da Sorte, quem mora em Fortaleza, a região metropolitana recebe em casa e do interior do estado, outros estados do mundo, temos essa forma aí que nós endossamos no verso do bolão e você participa com toda a segurança. É isso, bom, Lucas, a gente está ali com o Wagner e uma das nossas atendentes aqui acabou descendo para atender um cliente lá embaixo, porque enquanto a gente está aqui ao vivo, a loteria não para, as pessoas estão chegando, estão ligando. E o Wagner é um dos entregadores, ele vai fazer essa entrega aqui em Fortaleza e na região metropolitana e isso é a loteria em movimento, né? É isso aí, aqui está bombando a Mega Sena com 125 milhões de reais e estamos chegando aí com essa bolada, nós temos aqui bolões de 8 até 15 dezenas, a aposta máxima da Mega Sena, os bolões custam a partir de somente 99 reais que podem mudar a sua vida. Quer ver a foto de todos os bolões oficiais caixa? É sempre importante lembrar a importância de comprar bolões oficiais caixa, numa casa loteca credenciada pela Caixa Econômica, a Caixa Econômica que é uma entidade seríssima, tem níveis mundiais aí de segurança de loterias, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tem uma auditoria, né, Lucas, internacional. Tem toda uma segurança, depois vamos escolher uma live aí pra gente realmente falar detalhadamente sobre a certificação mundial que a Caixa tem, é segurança total, o sorteio é gravado todos os dias ao vivo às 8 horas da noite no YouTube da Caixa Econômica Federal, você pode ir lá conferir, é gravado, todas as pessoas, tem testemunha, tem pessoas colocando as bolinhas, é gravado tudo, é realmente transparência total e nada melhor do que você jogar na Caixa Econômica Federal com a loteca credenciada pela Caixa Econômica. E com os nossos bolões oficiais caixa, você consegue aumentar a sua chance de ganhar. 35 pessoas já ficaram milionárias com a gente, investiram somente 100 reais. 100 reais é um bom da Mega Sena de 9, 10 anos, levaram pra casa cada uma mais de 3 milhões de reais. E esperando. Olha, esse aqui é um dos componentes do time da Loteria Aldeota, que já vai sair pra uma das entregas, tem bolões aqui, ó, isso aqui é apenas uma das saídas de um dos nossos aqui. Isso aqui já sai com o horário já programado, a rota já traçada, o horário já combinado com quem vai receber. Pra facilitar o pagamento, o Wagner já leva a maquineta pra você pagar no cartão de crédito ou do Pix, a quem fortaleza, se você desejar, e isso facilita a vida de todo mundo. Não vou nem atrasar mais o Wagner. Vai lá, Wagner. Bom trabalho, boa entrega. Valeu, Wagner. Sempre lembrando que a gente que tem mais de 5 motoqueiros, também tem o Amizaday, o Valmir, o Thiago e tem muito mais gente que faz parte aqui da nossa equipe.